Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá a vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é sempre evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do meu lado, o secretário adjunto de governo... De governo municipal. De governo municipal, né? Porque eu devo ter Basílio esses dias aqui, e agora eu vou ter o Santana. Santana, é a primeira vez que estou vendo o programa? É a primeira vez, mas eu estou... É, porque tu assiste o programa. É sagrado. Seja bem-vindo. Eu quero que você faça hoje um resumo das atual... O resumo do mês, né? Porque o exato do campeonato já é o resumo do mês, porque tem bastante obra sendo executada. Sinta-se bem à vontade hoje aqui, para nos dar um panorama de como está a prefeitura. Porque alguma coisa tem que ir bem, cara. Porque senão o cara desacursou. Porque o Brasil está indo mal, né? A gente sabe disso. Mas o Estado, a gente ainda está vendo bem-fica, e o município parece que começou a andar. Então, vamos torcendo. Essa é a minha opinião. Não preciso concordar com ela, não. Começa, Sandova. Saúde ao nosso entrevistado. Tenho o privilégio aqui de entrevistar o meu amigo Santana, de longa data, companheiro de partido, companheiro de trabalho também. É um orgulho. E falar nisso, hoje eu vou ter uma matéria especial do café da manhã lá, que o prefeito esteve junto, a primeira-dama. Olha aí. Então, aqui eu não sou PSDB, mas vai ter uma matéria... Mas eu e o Santana é. Aí, está vendo? Só para estar avisando. Já somos 50% da mesa. Eu nem gosto dessa gente. Deus me livre. Tá, segue, segue. Eu te interrompi. E agradecer a presença do Santana, uma pessoa que tem um papel muito importante na nossa gestão. E o que eu tenho para falar é que eu tenho orgulho de poder contribuir, trabalhar junto desse baluarte aí, esse meu amigo aí. Tá isso. Santana, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. É sempre bom sabermos. A gente sempre traz para a nossa população, para os nossos telespectadores, o que acontece. Nós, quando vamos às urnas, a gente confia naquela gestão, naquele poder executivo, naquele poder legislativo. E a gente só consegue mostrar esse retorno através de vocês. Vocês são os portas-vozes da nossa escolha. Então, é importante a sua presença aqui, você falar um pouquinho do andamento, sobre os encaminhamentos, sobre as coisas positivas que o governo municipal de Porto Velho tem feito. E ainda vai fazer, com certeza, porque ainda temos aí mais um ano de mandato. A vocês de casa, agradeço também a oportunidade de estarmos juntos. e não pode esquecer de curtir e compartilhar o nosso Facebook, nosso Instagram e também rever os nossos programas no YouTube. Perfeito. Vou chamar a vinheta e vamos começar a trabalhar. Tá bom, meu querido? Por favor, eu desnossa a vinheta. Hoje, isso tudo é um calorão aqui danado, e hoje o cara tá reclamando de frio lá. E se acha que você não tem... Você mandou dar manutenção no ar, deu uma limpezinha, rapaz... Não, cara, ele tá meio fresquinho hoje, né? É, o bicho tá nervoso, tá cuspindo fogo ali. Vai sentar do lado do Santana aqui, pra ver como é que tá quente aqui desse lado. Então tá... Reclama aí, vai, levanta a mão de barriga cheia. É, tá certo. Santana, eu vou soltar a matéria aí do prefeito, até porque você vai trazer uma visão... A matéria foi no último fim de semana, e você tá aqui conosco hoje. E faz um breve resumo do que tá acontecendo hoje no nosso estado, no nosso município, desculpa. De que forma estamos... O que vem mais por aí, e de que forma isso vai melhorar, impactar positivamente, aqui a nossa vida na capital. É, primeiramente eu quero me apresentar... É, você apresenta, né? A gente fica falando com ele, porque a gente conhece o cara, esqueceu que a população em casa, talvez não conheça, então... Primeiramente eu quero me apresentar, eu sou o Devanildo, de Jesus Santana, mais popularmente conhecido como Santana. Pra mim é uma grande honra estar aqui no seu programa, tendo em vista que eu sou um ouvinte assíduo, eu sempre lhe acompanho, não é de hoje, nunca imaginaria que eu ia estar aqui nessa... Essa bancada aqui de pessoas seletas, pela qual aqui esteve, né? E sempre... E outras pessoas que virão. Pra mim é uma grande honra mesmo, porque eu vim de uma cidade de Jaru, onde é que eu tive uma infância muito difícil, né? Desde os 11 anos de idade, trabalhando com piscina, limpar quintal, jardim, selecionar legumes e verduras lá do mercado, os irmãos Gonçalves, o Sojão, que me conhece desde pequeno. E chegar onde eu cheguei, né? Graças com muitos esforços, né? Estudo. E agradecer ao prefeito Hildo Chaves por ter acreditado e ter visto um potencial na minha pessoa. E hoje estar junto, lado a lado com ele, com todo o secretariado, né? A gente procurando fazer o melhor para a nossa população, né? Prefeito Hildo Chaves, um homem muito humilde e ultra-honesto, uma pessoa que prima pela... o melhor para a nossa população. E os melhores nós temos resultados aí. Hoje a gente podemos verificar na Zona Sul. Você vai lá na Zona Sul, você vê a equipe da CEMOB fazendo e implantando o asfalto. E esse asfalto da CEMOB é um asfalto de qualidade, é um asfalto que, além de ele ser econômico, porque quando você licita, é um milhão, um milhão e meio, um quilômetro. Quando a prefeitura executa, é 300 mil reais um quilômetro. quer dizer, nós temos mais de 700 a 900 mil reais economizado. E tendo em vista que nós temos a nossa prata da casa, nossos servidores, que são os homens que vêm executando um asfalto de grande excelência na região Zona Sul, ali nossa, ali, Coab, Eldorado, entre outros bairros, o prefeito quer fechar a Zona Sul. E estamos caminhando para isso. Vamos dizer que esse ano a gente vamos, como o CULIC já iniciou a chuva, mas também a gente tem ali no Mariano e São Francisco, o prefeito fez o convênio, pago com o recurso do caixa da prefeitura, paga o Quinto BEC para executar aquele serviço ali. O Curiã, nós temos aqui o... vai fechar o bairro Cunhali, são oito ruas, fechar 100%. O prefeito não gosta de ir num bairro que tem uns, por exemplo, 20 ruas. Ah, faz só cinco, não. Fecha as 20 ruas desse bairro e vamos para o outro bairro. Porque você tirar a equipe e levar para um bairro e para o outro, isso leva tempo, gasto, e aí tendo em vista que a gente avança bem mais assim. O programa de asfaltamento vai chegar ainda no bairro Nova Esperança. Vamos fechar o Curiã ali o 22 de dezembro, que é ao lado do shopping, ao lado do shopping, abandonado pelas gestões anteriores, o prefeito determinou o fechamento de 16 ruas que já se concluiu sexta-feira. E agora, com esse período da chuva, nós vamos dar início de dois programas importantes de infraestrutura. Um é a questão, o Tiago Tesari, juntamente com o secretário Diego Laje, estão fazendo registro de preço para concluir, ilicitar o serviço de meio fio e sarjeta, para o asfalto ter mais qualidade, mais durabilidade para a nossa população. E nesse período de chuva, vai continuar o programa de asfalto, mas de recapiamento, porque quando a chuva com o recapiamento, ela combina, mas o asfalto primário, novo, com a chuva não combina, porque o solo tem que preparar. Mas estamos trabalhando muito e também, se Deus quiser, no mês de abril ou junho, o prefeito vai receber o complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, está em todo o vapor, quero até convidar os senhores para fazer uma visita lá e verificar, já estamos tirando os telhados, fazendo a parte, concluir a parte de drenagem lá do complexo. O complexo vai ficar realmente uma coisa linda e uma obra que o prefeito sonha há muito tempo. E se Deus quiser, o ano que vem, ele vai receber essa obra e entregar para a nossa população. Vou estar a falar também do... Desculpa aí, que são muitas obras, como o Cicco Porto Velho tem, e nós temos também aí o colégio padrão, há mais de 35 anos, um abandono total, prefeito dos Estados entrega em fevereiro, para a população fazer uso e com grande excelência. e estamos aí à disposição da nossa população, já se recebendo 30 milhões de reais em um distrito pequeno, recebendo 30 milhões de reais em obra. Revitalizar a UPA, reforma da UBS, uma área de comércio para todos os comerciantes vender os seus comércios lá e também um laticínio. O prefeito pediu um laticínio ali para Jaci, sabe para quê? Para centralizar Jaci para o distrito de Rio Pardo, União Bandeirante, extrema, Nova Califórnia, para trazer o seu leite e produzir um laticínio em Jaci. Hoje não. Hoje a população lá de União Bandeirante leva o leite até Jaru. E aí esse imposto não fica aqui em Porto Delo, fica em Jaru. E quer dizer, e aí agora com essa implantação desse laticínio lá no distrito de Jaci, vai ajudar a Ponta do Abunã e os distritos ali ao redor. Gerar economia e gerar imposto ali no distrito. Aumenta a arrecadação do município de Porto Velho. E essa UPA também, que ela vai ser entregue, ela vai ser tipo um regional. A Ponta do Abunã e aqueles distritos ali próximos vai ser atendido ali sem caso ultra, quem necessita saída dali para vir para a Ponta do Velho, que quiser, nós vamos otimizar o número de, vai e vende a bolança para Porto Velho. Perfeito. Então isso aí é um resuminho. É, mas tem mais coisa, né? Não, não, calma. Eu vou chamar a matéria, tá? Que a gente fez lá no PSDB. Quando nós voltar, antes de eu ir para a matéria, vocês querem comentar alguma coisa de você que ele falou, Alisson? Bom, acho que é bom a gente ir para a matéria, porque é uma matéria longa, né? E a gente falar alguma coisa no final. Tá, beleza. Porque é muita coisa que ele tem ainda para falar. E a gente quer aproveitar, porque pelo menos apareceu o prefeito, a primeira-dama, tem gente que não conhece. Quem é a primeira-dama? Eu vou falar aí outra coisa, falar aí em primeira-dama aí no prefeito. Tivemos um evento maravilhoso agora, no Dia das Crianças, no Parque do Estranco, onde é que foi entregue mil bicicletas. Eu quero aqui agradecer cada empresário. Mil bicicletas é muita bicicleta. Mil bicicletas, cada empresário aqui. O senhor Eugênio, o dono da Círculo Acariuru, onde é que ele mesmo doou 300 bicicletas e as outras 700 bicicletas. Eu quero agradecer cada empresário e a cada população. Então, teve várias pessoas que não, eu quero doar uma bicicleta. Foi lá e fez o depósito de doar uma bicicleta. Pessoas que realmente, é simples, não, eu quero doar uma bicicleta, eu quero ajudar. Empresário, não, eu quero dar 10 bicicletas. Resumindo, o prefeito Hildo Chaves tem uma credibilidade junto com todos os empresários. Quantas crianças é que tinha lá? Ah, lá tinha em média de 80 mil pessoas, né? No total. Uma bicicleta para cada 80, está bom a média, cara. Estou doido? É. Ela distribuiu um monte de bicicletas. E além disso, teve outros brindes, né? Que a primeira-dama fez a entrega para os presentes de bairros, né? E sem bicicleta para o distrito. Ela encaminhou também pensando no distrito, né? A primeira-dama ia da Chaves e o prefeito Hildo Chaves. Vale ressaltar que em 2017 foi lá na cidade de Ferro Madeira Mamaré, onde é que foi 300 bicicletas com 50 mil pessoas. O ano de 2018 600 bicicletas e 80 mil pessoas. Esse ano de 2019 mil bicicletas e 80 mil pessoas. E o ano de 2020, se Deus quiser, vamos chegar de 1.500 a 2.000 bicicletas, se Deus quiser. Nós vamos começar a trabalhar a partir de janeiro pedindo para cada um. E eu quero aproveitar e pedir uma bicicleta para você doar para essas crianças também. Eu tenho uma de plástico lá em casa que a gente comprou e ganhou no 1,99. Estou de sacanagem. Sabe que pode contar comigo. Eudes, vamos soltar a matéria então com a fala do prefeito e do... Tem até um cara muito conhecido o seu na matéria. Tem? É legal. Esse até com você fisicamente. Falou bem? Ah, não. Eu não sei porque eu não vi a matéria. Por favor, Eudes. A matéria é nossa. Bom dia a todos. Paulo Benito, obrigado por estar presente. O PSDB de Porto Velho sempre fez café da manhã para atrair mais filiados e mais pré-candidatos a deixar o nome à disposição para 2020. Junto com o PSDB Mulher Regional e fazemos esse trabalho em todo o estado e, enfim, todos os distritos também eu faço esse trabalho. E a ideia agora é filiar várias pessoas que tenham vontade de deixar o nome à disposição do partido para próximas eleições e trabalhar a nominata, a confraternização entre os filiados porque o partido só cresce assim. Se você tiver uma harmonia junto com todos os filiados que é o que carrega o partido nas costas é os filiados. Não somos, não é eu, não é outras lideranças. liderança, quem carrega mesmo são o dia a dia do pessoal que você está vendo presente aqui. E esse café da manhã eu vou estendê-lo para os bairros, vou fazer no bairro os cafés da manhã para atrair mais pessoas porque eu tenho até março do ano que vem para trazer pessoas que é o tempo hábito, que é seis meses antes da eleição. Hoje falta um ano para a eleição, eu acho que todos os partidos estão trabalhando nesse sentido também para fazer nominata que não é fácil apesar que o PSDB sempre trabalhou, eu sempre trabalhei na minha municipal 2008, 2012 e 2016 sem coligar lançando os 32 candidatos e fazer, trazer a mulher para ser as candidatas para não ter esse problema que está tendo aí de mulher laranja na eleição. O PSDB tem essa seriedade de fazer esse trabalho e para não ter problema lá na frente com todos os candidatos que você está vendo na situação que está acontecendo aí. E é assim que a gente faz o trabalho do dia a dia. Esse café da manhã eu acredito que o prefeito deve estar presente aqui para a gente iniciar, já já nós vamos iniciar esse café com o pessoal. Então isso aqui é uma maneira mais fácil e mais rápido de você poder trabalhar no Minata porque deixar para o último dia você não trabalha. Eu já tenho quatro anos trabalhando. Eu tenho aí uma lista de 30, 35 pessoas mas quanto mais trabalhar eu queria ir para a convenção com as 50 pessoas dessas 50 tirar 32 e 12 mulheres 12 mulheres e 20 homens. E agradecer a Mariana pelo apoio que vem dando na gente o Expedito também que é o nosso líder o prefeito Hildo a primeira dama a dona Ieda que dá um respaldo muito bom para a gente e eu acredito que o PSDB está em uma nova era e a tendência é crescer mais. A nossa meta aqui em Rondônia hoje é fazer 50 vereadores e fazer uns 15 prefeitos então essa é a nossa meta se não é atingir isso aí nós temos bens para começar porque tudo nasce aqui você faz a nominata para vereadores faz 50 vereadores desses vereadores você tira candidata estadual e candidata federal e assim por diante você sabe como é que faz nominata não é fácil e a gente está aí para ajudar e orientar todos vamos ter os cursos de formação política para as mulheres e para os pré-candidatos de oratória de rede social então tudo isso a gente vamos começar a fazer daqui para frente a partir de janeiro a gente começa esse trabalho junto com o Instituto Teotônio Vilela que é presidido pelo nosso amigo Aparice Carvalho e eu tenho certeza que vai ser um bom trabalho e eu espero ajuda de todos e convidar aqui quem quiser se filiar no PSDB estamos à disposição aqui na rua Nicarágua com Alexandre Guimarães 830 Nova Porto Velho das 8h ao meio-dia todos os dias estamos aqui aguardando a comunidade as pessoas que tem vontade de ser candidato e a vereador tá bom obrigado nós já estamos perto estamos aí há praticamente um ano das eleições na verdade o PSDB vem se mobilizando de forma permanente há muito tempo ocupando o seu espaço no estado de Rondônia o PSDB hoje conta com várias prefeituras além além da prefeitura da capital e nada mais natural e desejável que nesse momento as forças políticas possam começar a se organizar com vistas ao novo processo eleitoral Perfeito existe já a possibilidade de o senhor colocar o seu nome em aprovação? Nós vamos deixar para resolver isso ano que vem nós temos muitos nomes bons também principalmente dentro do PSDB o PSDB é um celeiro de grandes lideranças isso nós vamos começar a construir a partir do ano que vem eu firmei um compromisso com a população de quatro anos em mandato então isso passa essa decisão eu tenho que primeiro resolver essa situação em casa com a esposa com os filhos etc o exercício de um cargo como de prefeito da capital projeta consequências desde a maneira de viver até os próprios filhos na verdade a família como um todo não gostaria que o prefeito Ildo estivesse na publicidade que estivesse apenas participando como nós sempre fizemos no PSDB já há vários anos mas tudo é possível e isso nós vamos construir a partir do ano que vem Olha a gente tem feito um trabalho que eu acredito de suma importância porque além de nós estarmos beneficiando diretamente crianças idosos animais que estão abandonados eu acho que o maior legado que eu pretendo deixar é a inspiração a inspiração para que outras pessoas também abracem essa causa porque nós temos muitas pessoas que eu tenho certeza que tem vontade de ajudar e às vezes não sabe como então assim se uma pessoa faz esse meio de campo chama para alguma ação todas as vezes que eu chamei que eu convoquei a gente teve um resultado fantástico muitas pessoas vem no site vem lá na página fala olha eu quero ajudar eu quero ser voluntário assim sem querer nada em troca entendeu porque eu acho que esse é verdadeiro voluntariado então a gente tem conseguido desenvolver esse trabalho por conta de muitas parcerias por conta da doação do salário do prefeito e por conta também de as pessoas entenderem que esse trabalho é um trabalho verdadeiro e de coração de pessoas que querem fazer o bem você tem um momento de alegria um momento de festa no nosso partido recebendo grandes nomes da política aqui se filiando no nosso partido se unindo a esse time e com certeza ano que vem teremos vários nomes fortes e bons para a disputa de vereadores e também aqui na nossa capital você vai tranquilamente para a reeleição nós estamos hoje caminhando para a reeleição mas eu acho que ainda falta mais ou menos mais de um ano para a reeleição acho que o futuro a Deus pertence mas é claro que é natural o caminho da reeleição de vereador acho que é muito bacana a gente ter aí num sábado toda a militância reunida discutindo os problemas do Porto Velho mostrando que tem pessoas que não se acomodam que saem de casa que se doam realmente para discutir a coletividade e fazer a diferença pela nossa capital e hoje você enquanto chefe de gabinete do prefeito como prescente esse momento do PSDB no estado? acho que o PSDB mostra a união mostra a liderança mostra realmente que vai fazer a diferença nas eleições do ano que vem eu sinto a militância tocana unida ela motivada a gestão aqui da capital a gestão do prefeito Hildon Chaves ela realmente ela deu uma guinada esse ano o prefeito ele fez várias mudanças no secretariado 12 mudanças pontualmente até a presente data e isso mostra realmente que ele tem um compromisso com a população compromisso com acertar fazendo uma gestão prova eficiente e que certamente será exitosa em todos os aspectos da sua gestão bom, voltando Alisson eu sei que eu vi você lá escondidinho no canto quer comentar o dia lá que você presenciou lá sim, vamos comentar foi um dia de muita festa um dia bonito meu pai costumava fazer vários o presidente Lindomar costumava fazer vários cafés da manhã mas esse dia foi um dia especial onde a gente teve a filiação de várias pessoas importantes para o nosso pleito do ano que vem 2020 e o Santana até assinou uma segunda ficha já é filiado mas vamos para ter certeza ele assinou outra ficha lá mas foi um dia muito bonito um dia que a festa da democracia onde o prefeito encabeçando essa liderança de montar uma nominata uma nominata qualificada para concorrer à Câmara Municipal e fica aqui o convite quem quiser se filiar no PSDB e ser candidato nos procure procure nossas redes sociais e pode ter que contactar o programa também pegar o nosso contato e eu digo só quem quiser se filiar no PT não tenho nada que ver com isso não é que não fala que é contraponto é verdade quem quiser filiar no PSL também não tenho nada que ver com isso eu vou chamar um intervalo comercial rapidamente a gente volta para concluir tá bom jogo rápido é no lá outro cá essa é a bandeira de quem ama Rondônia briga por ela quem é contra a corrupção briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher foi aprovada a lei ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor e quem exige seus direitos vai à luta todos os dias essa é a minha bandeira eu brigo por ela Assembleia Legislativa de Rondônia o poder da sua voz você precisa cuidar da sua saúde está sem plano e cansado de ter que esperar venha para a Sol Saúde próximo à Praça da Pirâmide com as principais especialidades médicas exames laboratoriais com toda a atenção e agilidade que você precisa Afinal saúde é coisa séria não é mesmo? Sol Saúde atendimento popular para toda a família 3213 0163 O que eu procurei? Tecnologia avançada método personalizado profissionais com credibilidade Hospital de Olhos Feilos o maior centro oftalmológico da região há mais de 3 décadas investindo em profissionais estrutura e inovação em Rondônia o objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes diagnóstico e tratamento com excelência e você? o que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso estamos aqui na 4ª Festa do Guerreiro apreciando aqui a comida indígena nós temos aqui o Nambu Azul o Nambu Galinha o Marreco temos aqui como é o nome disso aqui? Mutum aqui é o Mutum e aqui o Porco do Mato o Porco do Mato aqui está só o Ouro dá para vocês verem aí muito bom valeu? um abraço em breve um documentário especial sobre mais uma participação do deputado estadual Dr. Neidson em mais uma Festa do Guerreiro o parlamentar prestigiou a 4ª edição da maior festa da cultura indígena da região da Pérola do Mamoré aguardem e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto